Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explique, em que falaremos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conhecidos pela sigla ODS. Podemos dizer que os ODS são herdeiros dos ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Estes foram lançados pela ONU no ano 2000, na Declaração do Milênio. Nela, as nações se comprometeram a unir esforços para reduzir a pobreza extrema num prazo de 15 anos, por meio de 8 objetivos, entre os quais a redução da pobreza, a universalização do ensino básico e a redução da mortalidade infantil. Afinal de contas, quando estabelecemos objetivos e metas, tendemos a nos esforçar mais para cumpri-las do que quando simplesmente deixamos rolar. Há também o fator de pressão coletiva. Muitas pessoas não conseguem estudar sozinhas por falta de força de vontade, mas quando vão a bibliotecas ou salas de estudo, se sentem motivadas ou pressionadas a estudar mais, pois veem a atitude de seus pares e temem serem deixadas para trás. Então, com os países, acontece a mesma coisa. E os esforços deram resultado. Nesses 15 anos, ao redor do mundo, o número de pessoas que vivem em extrema pobreza diminuiu mais da metade. A proporção de pessoas subnutridas nas regiões em desenvolvimento caiu quase pela metade. A taxa de matrículas no ensino primário nas regiões em desenvolvimento atingiu 91% e muito mais meninas estão agora na escola em comparação com os dados de 15 anos atrás. Ganhos significativos também foram vistos na luta contra o HIV, AIDS, a malária e a tuberculose. A taxa de mortalidade de menores de 5 anos diminuiu mais da metade e a mortalidade materna caiu 45% no mundo. A meta de reduzir pela metade a proporção de pessoas que não têm acesso a fontes de água potável também foi alcançada. Embora os resultados sejam bastante expressivos, há ainda muito a ser feito. Como o prazo para alcançar os objetivos do milênio se esgotou em 31 de dezembro de 2015, foi aprovada por 193 líderes mundiais em 25 de setembro de 2015, a Agenda 2030. Ela consiste em um plano de ação colaborativo ainda mais ambicioso do que seu antecessor, buscando erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e a injustiça e conter as mudanças climáticas. Para emplacar essa agenda foram criados 17 objetivos, denominados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos se desdobram em 169 metas. Assim, os governos podem planejar, implementar, monitorar e controlar políticas públicas que busquem atingir essas metas de maneira mais sistematizada e uniforme, permitindo, por meio de indicadores, a comparação de resultados e análises históricas. Os esforços não se restringem somente à decisão de líderes e da alta burocracia. Ela engloba também ONGs, empresas privadas e você. O papel da sociedade é fundamental, com ações que corroborem com os objetivos e acompanhando seus representantes, para que as obrigações assumidas com a agenda sejam postas em prática. Somente agindo de forma convergente, conseguiremos atingir esses ambiciosos objetivos. Fique atento! Nós do IBGE Explica estamos preparando uma série de 17 vídeos, um para cada objetivo, detalhando cada um deles. Quer ficar PHD no tema? Assista também ao nosso vídeo sobre os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável e entenda, afinal, o que é Desenvolvimento Sustentável. Além disso, confira também os ótimos vídeos do Pnud sobre os ODS. É isso! Ficamos por aqui. Não deixe de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima!